Olá, eu sou o El Singer, invadindo o canal do meu amigo, irmão Edmilson. Vem comigo, vamos adorar o senhor? A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, senhor, a Tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrir. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver, Tua glória em meu rosto brilhar. Minhas vestes no sangue lavei, Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti, Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar. Até que o mundo possa ver, Tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver, Tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver, Tua glória em meu rosto brilhar. Tua glória em meu rosto brilhar. Amém.